Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de retrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Desenhos famosos que parecem cópias, parte 2 Lá do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações E bora dar a continuação nesse vídeo que ele está trazendo aqui dessa parte 2 dos desenhos que parecem cópias, né? Porque, né, realmente é aquela parada que sempre ouvi falar Nada se cria, tudo se copia Eu acho que é assim Bom, só bora ver agora quais são essas outras cópias Quer dizer, esses desenhos famosos que parecem cópias naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal Sejam bem-vindos Ai, que delícia! Reita a poderosa Black Shark, se tá ali em cima, pega e beija à vontade, continue me dando visualizações E aproveita pra nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre e Maria O mundo é com certeza um lugar cheio de gentes Gentes que podem ter a mesma ideia Mas a maneira de como ela será executada é o que fará toda a diferença E os exemplos que eu vou mostrar neste vídeo é uma prova disso Pois tem algumas animações com premissas tão parecidas que... Parecem uma cópia Mas só parece Ih, rapaz Ou talvez sejam... Ou talvez sejam só uma inspiração Não sei Vamos ver Pô, abicinagem, sacanagem, mano Botou o cara cego lá e vamos ver Achei um caso você não tenha visto Relaxa, não precisa sair do vídeo agora Se gostar, deixa o like Se inscreva no canal para mais vídeos Que errado Bora Duelo Shaolin e Avatar Duas animações bastante inspiradas em elementos da cultura asiática Mais especificamente, a chinesa E é ambientado em um mundo dominado por magia e artes marciais Com quatro crianças que dominam os quatro elementos Água, fogo, terra e ar E ambas contêm protagonistas que são monges, carecas, cabeças de rolão E que por ironia do destino Esses monges tem o mesmo nublador na versão BR Então seria Avatar, a lenda de Yang Uma cópia barra inspiração de Duelo Shaolin Ou será que não? Será que Duelo Shaolin foi lançado dois anos antes de Avatar? No caso Duelo Shaolin é de 2003 e Avatar de 2005 Então como Shaolin veio primeiro Seria Avatar, uma cópia? Pois é, descobriu-me um segredo Putz, Avatar Só que não, não é Pra falar a verdade, chega a ser um absurdo uma afirmação dessas E a criatura que fala isso tem mais é que levar um tiro Já que Avatar tem um puto universo Tem uma trama muito mais rica, tá? Anos luz à frente de qualquer outra animação Não quer dizer Duelo Shaolin, tá? Calma, fãs, calma, tá? Mas... Isso aqui não é opinião, tá? É um fato Avatar é o melhor desenho feito na história Ih, rapaz Bom, eu não tenho como falar se ele realmente é o melhor Ainda não assisti esse desenho E agora vai aparecer um monte de jovem dinâmico falando Ai, ai, como é que esse homem Que quase 40 anos ainda não viu Avatar É porque eu tinha coisa melhor pra fazer Tipo, trabalhar, trazer sustento para casa, cacete Calma, cara Me empolguei Mas realmente eu nunca parei pra assistir esse desenho E na verdade eu também não achei tanta graça assim pra parar pra poder assistir ele Se bem que, né, como eu levo muito a opinião do Vício Nerd aqui a sério Que geralmente a opinião dele também é a minha Muitas coisas que ele fala geralmente batem com as minhas opiniões Então talvez eu já dê uma chance pra esse desenho Porque se ele está afirmando que esse desenho é o melhor desenho de todos O que eu acho que não é muita verdade Depende também, né, claro, do gosto, né Mas se ele está dizendo isso, então Porque no mínimo ele deve ser muito bom Pode não ser o melhor do mundo pra mim Como é a Proviso Nerd, claramente Mas pra mim pode não ser Mas se ele botou ele no primeiro nível lá de cima da ponta do iceberg Lá na casa do carai Então muito provavelmente, pelo menos pra mim, seja muito bom Então talvez eu dê uma chance pra poder assistir em off Agora falando com argumentos, tá Primeiro que Avatar, mesmo tendo sido lançado dois anos depois de Duelo Shaolin Já estava tendo seu conceito em desenvolvimento desde 2001 Dois anos antes de Duelo Shaolin E segundo porque, bom, apesar de ambas terem suas semelhanças As duas têm histórias e propostas totalmente opostas Avatar se foca na manipulação de elementos através de dobras Já Duelo Shaolin investe em lutas que mescam artes marciais com magia Para proteger os aterfatos conhecidos como Shen Goin Yu E eu com certeza falei isso errado Enquanto uma tem uma pegada muito mais cômica e episódica Onde algumas até passam uma lição de sabedoria Outra tem uma pegada muito mais séria Apesar de sim ter seus momentos cômicos Porém ela aborda temas muito mais complexos Como sociedade, guerra e política Então pra mim, Avatar tá longe de ser uma cópia Mas que daria um bom crossover, daria, hein Inclusive daria um ótimo jogo de luta, hein Ó, joguei as ideias Pega aqui Ô, Vicenejo, olha só É melhor você não ficar dando tanta ideia não Porque da última vez que você deu ideia Eles fizeram velma Então cuidado Porque de repente a gente pode colocar uma coisa que a gente não gosta Caso tenha esse crossover Ai, cara, passei o dedo no meu olho aqui O que é Roboboy e Uma Robô Adolescente Duas séries que tem robôs como protagonistas Coincidência? Acho que não Uma premissa sobre um robô tentando se misturar no mundo humano É lá sim do original, né Mas eu coloquei eles na lista Pois muita gente faz comparações entre as duas séries E brincadeiras até de como seria uma luta entre os dois, por exemplo E alguns até acham que Roboboy, uma animação no cartoon É de fato uma cópia de Uma Robô Adolescente Que é da Nick Pois esse último foi lançado primeiro, em 2003 Enquanto Roboboy foi lançado dois anos depois, em 2005 E de fato tem sim algumas semelhanças Pois além deles serem robôs criados por cientistas E que tentam viver uma vida normal de pré-adolescentes E que em momentos de batalha Contém uma ampla gama de armas E dispositivos poderosos Que podem fazer um belo estrago Existe até uma teoria de que Roboboy cresceu E se assumiu trans E assim nasceu Uma Robô Adolescente Porra mano, o robô não tem sexo, cara É, eu sei Ah não Isso não faz o menor sentido Mas eu achei engraçado Apesar das semelhanças Tem sim algumas diferenças Pois uma é sobre um robô que quer viver como adolescente Mas tem que lidar com deveres de robô Como salvar a terra, né? E a outra é sobre um robô que está aprendendo a ser Um garoto de verdade Sinceramente Sinceramente Eu não considero uma cópia Mas e você O que acha? Também não Olha o que eu tenho pra achar de uma porra dessas Eu sinceramente acho que é uma merda Unigata e gatinha unicórnio Unigata foi uma animação lançada em 2017 Que é a Warner Bros. Animation E foi exibida pelo Cartoon Onde nele temos uma princesa gata unicórnio rosa Exageradamente alegre Que solta uns arco-íris por aí Pois é Não muito tempo depois A Nick lançou em 2019 Gatinha unicórnio borboleta arco-íris O nome disso aqui é tão prolixo que Parece as tags de um vídeo aleatório do YouTube Kids Sendo bem sincero com vocês Meus telespecta Eu não conhecia muitas duas animações Eu só assisti um episódio de cada uma delas Pra eu poder fazer este vídeo Mas nesse caso Você nem precisa assistir cara Tá tão na cara que é um clone descarado Tanto que Comparando a Unigata Esse nem durou muito e foi de arrastar pra cima Sendo cancelado com apenas uma temporada E assistindo ambas as séries Eu só confirmei o que já era óbvio A protagonista é literalmente O Ctrl C Ctrl V de Unigata Tanto na personalidade quanto na aparência Só mudando o estilo e o traço Os dois desenhos tem um cachorro azul Como amigo da protagonista Uma personagem inteligente que usa óculos Até o mundo colorido que eles vivem parece iguais cara Sério Parece que eles nem tentaram esconder Só copiaram na cara dura e que se dane Que vergonha Que vergonha Mas como eu disse Nem as crianças engoliram esse plágio Pois Ele foi um fracasso Jake Long e Juniper Lee Duas animações que são muito, muito, muito Mas tipo, muito parecidas Até demais Juniper Lee é tipo a regra 63 de Jake Long Que pra quem não sabe o que significa esse termo É Se existe um personagem masculino Há também uma versão feminina daquele mesmo personagem Em outro universo Ou vice-versa É exatamente isso que Juniper Lee é Uma versão feminina de Jake Long As semelhanças começam na própria abertura Onde ambos contêm seus personagens Em uma banda cantando a música tema Com instrumentos e tudo mais Até mesmo os protagonistas andando de skate E vivendo suas aventuras São iguais na abertura cara Meu pai Chega a ser assustador de tão idêntico As duas tem premissas E personagens parecidos Pois ambos tem um irmão mais novo e irritante Um velho mentor sábio que é parente Um cão centenário que fala Ambos são asiáticos americanos Ambos tem amigos E vivem no ensino médio E as semelhanças só continuam Pois ambos os protagonistas Tem a missão de proteger a humanidade De criaturas e monstros místicos Que vivem no meio da população da cidade É mas só que aquele dali Ele se transforma em dragão Né isso Esse daí eu acho que eu cheguei a ver Um ou dois episódios também Foram bem poucos mesmo Nem lembro Mas eu acho que ele se transforma em dragão Né isso E a outra Eu não sei se ela se transforma em alguma coisa Sei lá Mas enfim Então É uma cópia E quem será que copiou quem hein Bom Alguns dizem que foi Juniper Lee Mas eu acho bem difícil Pois as duas séries foram televisionadas No mesmo ano No caso 2005 Só com alguns meses de diferença É claro O que é um tempo É impossível De se criar uma animação A não ser que Sei lá Os criadores de Juniper Lee De alguma forma Tiveram acesso A premissa de Jake Long Durante o desenvolvimento da série Enquanto ainda estava em fase piloto Ou sei lá De alguma forma Algum espião vazou todas as informações Para a concorrente Mas aí eu acho que já é um pouco Viagem da minha cabeça Tá Não Mas eu não duvido não Pode ser uma coisa possível Nesse mundo aí Deve ter muita fuleira De qualquer forma Eu gosto das duas animações E acho que as duas Têm suas qualidades Então Eu não considero uma cópia Mas que é uma puta De uma coincidência Do caramba Isso é Se as duas Se elas não tivessem sido lançadas No mesmo ano Cara Eu com certeza Eu com certeza ia considerar isso Uma cópia E muito da descarada Mas me diz qual é a sua opinião Sobre isso Winx e Witch Animações dessas bem nostálgicas E de macho alfa Que com certeza provoca Pô Isso é verdade É música de macho alfa Tem até vídeo aqui no canal Sobre Né Pô São brigas e muitas discussões Na internet Entre os fãs De ambas as séries Já que as vezes Tem muitas semelhanças Semelhanças Essas que até geraram Um processo Sim Mas para começar Vamos analisar Primeiro Witch Witch nasceu De uma HQ italiana Que foi lançada em 2001 Até o ano de 2012 A HQ fez tanto sucesso Que em 2004 A Disney não perdeu tempo E produziu uma versão animada Que assim como o Avatar Tem uma pegada Bem em estilo anime Que costuma ser denominada De Murika Anime A série adapta Os dois primeiros arcos da HQ Que acompanha a história De Will Irma Tarani Cornelia E Wailin Cinco adolescentes Que possuem poderes ligados A natureza Que se tornam Guardiães do véu E passam a ser encarregadas De proteger O mundo do terrível Vilão Meridian Já o clube das Winx Foi uma série animada Lançada em 2004 Que ao contrário de Witch Não foi baseada em nenhum HQ Ela já foi criada Com a intenção De ser uma animação Se tornando um HQ Apenas dois anos depois Produzido pela Wamblespar Em colaboração com a Nickelodeon Nela acompanhamos um grupo De faras que se conhecem Em uma escola Para aprender a controlar Seus poderes Enquanto isso Elas tentam lidar Com a vida normal E eventuais problemas Que ameaçam o universo Nem preciso falar Que o Winx Fez muito mais sucesso Que o Witch A ponto de ter Oito temporadas Com mais de duzentos episódios Caralho O direito Tem um live action Na Netflix Mas a pergunta Que não quer calar Winx É de fato Uma Xerox de Witch Pois como vocês puderam ver Apesar das duas animações Terem nascido No mesmo ano Quem veio primeiro Foi a HQ de Witch Que foi lançada em 2001 Certo E ambas as séries Tem protagonistas ruivas Que fazem parte De um grupo De cinco adolescentes Dotadas de poderes mágicos Que juntas Têm que lutar Contra as forças Das trevas Certo Então sim É uma cópia de Witch Né Errado otário Bom Sim Tem todas essas Semelhanças sim Mas Lembra que eu falei Que rolou um processo Por parte da Disney Que acusou o Winx De ser um plágio de Witch Bom A Disney Perdeu Já que os criadores De Winx Conseguiram provar Que a série Já estava em desenvolvimento Desde o ano 2000 Que é o ano Que o piloto de Winx Foi feito Enquanto Witch Teve sua HQ lançada Somente Um ano depois Em 2001 Ou seja Não tem como ser uma cópia Vencemos gente Vencemos Mesmo tendo todas essas Semelhanças Tem perspectivas Totalmente diferentes Uma das outras Então Eu também não considero Uma cópia Apesar de sinceramente Eu achar o Witch bem melhor Lá e desculpa Desculpa Mas e você O que acha de tudo isso Valeu por assistir E vou ficando por aqui Tchau Desde já Quero agradecer A todos os membros do canal Por estarem contribuindo Com o meu trabalho É sério O que vocês tem feito por mim Tem me ajudado demais E se você ainda não é membro Desse canal Torne-se um membro Para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte Do nosso grupo do Whatsapp E talvez Outras coisitas mais Um salve a todos Do Agente Negão Valeu E aí gente Esse daí foi o vídeo Do Vice Nerd trazendo para nós Os desenhos que parecem Desenhos famosos no caso Que parecem cópias E cara Eu acho que se cavar um pouquinho mais Tem muita obra aí Que muito provavelmente Seja cópia assim Descarada Mas nem Nem Acho que dá para fazer uma parte 3 Do Vice Nerd Já traz uma parte 3 Porque esse tipo de vídeo É bem da hora Tá ligado E muito legal Também a forma que tu traz É verdade Agora aquele do robô Você transforma Eu ia ser trans Caraca Quando cresceu Eu ia ser trans Ai meu Deus Porra Sacanagem Cara Aquele negócio Quando você se inspira Mas você faz diferente Ou até Deixa eu passar Agora você literalmente Copia Mas só bota De uma forma diferente Você copiou Tá ligado Copiou literalmente Você só mudou ali O estilo da animação Mas é a mesma coisa Aí nesse caso É sacanagem Igual no caso do Avatar Que ele mostrou aqui Foi bem diferente A animação Mas poderia ter sido A mesma história Então seria realmente Uma fuleiragem Mas não Não foi a mesma história É uma história mais séria É uma coisa mais pé no chão Talvez Não sei Mas enfim Eu acredito No caso Se fosse uma inspiração Para você fazer uma coisa Diferente até Que lembre talvez Aquilo que você se inspirou Mas que seja completamente diferente Tanto em história Em roteiro Enfim Aí até deixa passar Mas fora isso É sacanagem Bom gente É isso Eu vou ficando por aqui Eu deixo o link do Vice Nerd Aqui na descrição Eu sei que já tem vídeo novo dele Mas eu tenho que respeitar Aqui o que ele me pediu Três semanas depois Para poder assistir Então bora aguardar Essas outras três semanas Na verdade Faltam duas agora Bora aguardar Para poder ver esse vídeo novo dele Tá bom Esse link desse vídeo Que eu acabei de assistir agora Está lá na descrição Do vídeo Tá bom Dá uma olhada Nesses dois vídeos Que estão aparecendo aqui Tá bom Dessa moral Até a próxima E valeu